Pode ser que haja uma separação, inclusive, que seja só em torno do auxílio emergencial, se colocar para a votação aquele isoladamente. Mas isso seria o pior dos mundos para a equipe econômica, Thais? Seria para a equipe econômica, sim, com certeza. Seria uma enorme derrota do ministro Paulo Guedes. Agora, é importante de novo olhar historicamente no Brasil. O segundo momento em várias mudanças que fizemos nos últimos anos nunca acontece. É que nem aquela história de que na volta eu compro, né, que a gente fala. Não, vou, não, quando eu passar na volta eu compro. O Brasil não volta e não compra e não faz o segundo momento. Essa é a maior preocupação. Quando a gente ainda tinha algum espaço, tinha uma discussão ali, reforma da Previdência, tem o teto de gastos, não tinha pandemia. Você fazer esse tipo de arbitragem, tentar encontrar o atalho, não assustava tanto. Mas agora não temos nenhuma, nenhuma margem mais para erro e nem para o aumento da percepção de risco sobre o Brasil. A gente ouviu o Alisson Negrini falando da reação dos mercados e dos investidores. Enfim, câmbio dólar lá a 5,75 já. Falando de teto de gastos, ele paira como uma espada de Damocles sobre as nossas cabeças. Quando a gente tem aí uma aprovação, por exemplo, como essa da PEC emergencial, que inclui o auxílio, Thaís? Olha, podemos ter a discussão do orçamento brasileiro, cara, ela tinha que se dar em outra dimensão, né, e não apenas nessa coisa do puxadinho, do atalho, de achar que tem alguma saída paralela. Infelizmente, não tem uma saída paralela ou o governo ganha algum instrumento para poder conter o crescimento da despesa obrigatória e aí poder fazer investimento e poder fazer, atender as emergências absolutamente legítimas ou a gente vai aumentar o endividamento sem mostrar como vai pagar essa conta.